Olá Aminação, tudo bem com vocês? Aqui é a Yasmin e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é o vídeo atendendo o pedido e dessa vez eu fiz o desenho corretamente. O pedido foi feito pelo Gabriel Willi lá do vídeo de tutorial dos olhos da Sakura, aqui no Moto, pedindo para desenhar o guardião das cartas, que é o Yue. Então, hoje eu trago para vocês um desenho do Yue junto com o Kero, que é um dos mascotes mais fofinhos que tem no mundo dos animes e que a gente guarda no coração por muito tempo. Enfim, sem mais delongas, vou deixá-los com o vídeo e a gente se fala de novo lá no final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto